O deputado do Guardal, não há dúvida nenhuma que a convivência, quer dizer, o contato talvez tenha sido a maior, acho que isto seja muito bom, mas a semana são bom. Tenha sido talvez a lacuna que, por exemplo, este rapaziada, dos alentos gentes, apanharam neste tipo de contato com os outros, aqueles emissários que andam lá fora, andavam, os dirigenciaram, mas enfim, vamos, temos alentos gentes, alentos gentes, alentos gentes, e, por exemplo, o Guardal é que ao fim e ao cabo mexeram os portelinhos para darmos aqui uma quantidade de coisa. Calma. O Alfonso. Calma. E o Guardal ajudou, depois do Alfonso, a comunicar. Ah. Ora bem, eu vou distribuir uns papelinhos a cada um, onde a malta registra, digamos, o seu contato. Isto é bastante positivo, é pelo menos saber onde estamos. É para a malta recuperar emoções, não há nada mais concreto. É malta saber se o Mariano está em tiros e etc, etc, o Veleiro está na Marconi, etc. Quer dizer, é que a malta sai para onde estamos. E de vez em quando um gajo passa a política e dizia, pá, comeu um copo com este gajo. Portamos aqui uma quantidade de rapaziada, pá. Se nós não quer dizer que não estravecermos, digamos, o ponto de referência de cada um, é pá, acabamos de sair daqui, encontramos o Veleiro, encontramos o não sei o quê, mas não sei onde é que o gajo está, não sei se está, é uma coisa. E assim, sabendo, mas não há malta de vez em quando em conta. E em termos de tudo, é pá, eu acho que isto é, de facto, de reeditarem, por dar dúvida de tudo, estamos a entrar naquela fase em que... É importante, se vocês gostarem de se vocês estarem a encontrar aí. E eu espero que vós, depois daqui a bocado, eu não aguento tanto, mas não sei o que é. O que será agora a seguir? É pá, isto é. O que será agora? O que será agora a seguir? O que será agora a seguir? É, me dá um abraço. Não é, me dá um abraço, vai, é, se tem sido uma carga de trabalho, não sei o que é. Vai, vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL